Informação urgente a respeito do nosso querido humorista Paulo Gustavo, ele passou por uma cirurgia e também a família convocou, gente, um dos maiores especialistas da América Latina no sentido dos pulmões, hein, gente? Já, já, todos os detalhes pra você. Antes, eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. Vamos então às informações que foram publicadas pelo site TV Prime, matéria assinada pelo Efeitosa. O Paulo Gustavo passou por uma cirurgia no pulmão e a família, a gente convocou, um dos maiores especialistas da América Latina no assunto, gente. O procedimento cirúrgico foi uma correção de uma fístula broncopleural. A fístula, ela ocorre, gente, com os brônquios e a membrana que reveste essa parte dos pulmões não estão se comunicando de maneira normal. E caso esse problema, ele não seja tratado, existe a chance de gerar uma passagem de ar prejudicial ao corpo. E aqui, na sequência, a matéria fala sobre esse melhor especialista que foi convocado para cuidar da saúde do Paulo Gustavo. Essa informação foi confirmada pela coluna do jornalista Anselmo Góes. Vamos então, gente, mandar nossas orações, nossas mensagens positivas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para o Paulo Gustavo. Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Inicção.